Meu nome é Leonardo, sou militante do Partido da Causa Operária de Florianópolis e estou aqui para convocar todas as pessoas para o ato no dia 29 de maio, no sábado, vai ser um ato nacional, em praticamente todas as capitais e vai haver aqui também em Florianópolis com concentração no Largo da Alfândega. Mais do que nunca é importante tomar as ruas, a gente já vem numa sequência de atos desde o dia 1º de maio, no último dia 13, com atos em todos os lugares, com a questão do Fora Bolsonaro, do auxílio emergencial, da vacina, pelo fim da polícia militar e todos os aparelhos de repressão, de denúncia à chacina do Jacarezinho. E para conseguir tudo isso, colocar abaixo o regime golpista, a gente precisa estar na rua. Não só por todos esses motivos, mas também para mostrar que a rua é do povo, é dos trabalhadores, é da juventude e nunca foi e nunca será da direita.